Empresas do Tempo Boa noite empreendedor. Boa noite pessoal do Samba. Balanço do Morro. Balanço do Samba. E a minha em cima na hora. Boa noite. 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 Segura a perna do sangue é um poema E a extrema o ator no mesmo trabalho Estamos sempre amestidos, mas só o futuro pra sempre Do chequeiro, do barco, que vem de um trabalho É esse o grande legado, é da do lado do lado Está pra ser demarcado, sob o nosso céu de anil É coisa de show e do bom, a nota me dizem mais bom É um festejo chamado do Brasil O que a perna do cima é um poema E a extrema o ator no mesmo trabalho E só você se amestes, mas só o futuro pra sempre Do chequeiro, do português, do barco, que vem de um trabalho É esse o nosso delegado, é da do lado do outro lado E só você se ameaça, sob o nosso céu de anil É coisa de show e do bom, a nota me dizem mais bom É um festejo chamado do Brasil 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 Música A música do Brasil A sétima comprovida dessa noite Aqui no sétimo MPB A música potivar em primeiro lugar Lembrando